Condutores que trafegam pela avenida dos expedicionários reclamam das dificuldades para passar por causa dos buracos em um dos lados da pista. Os moradores dizem que o problema piorou após uma reforma que foi feita no local. E quando chove, a parte mais baixa da via alaga e transborda. Olha os detalhes com o Raimundo Lima. Ao entrar na curva, o motoqueiro deu de cara com o caminhão quase parado por causa dos buracos na pista. Aqui tem acidente de moto direto, né? Já caiu aqui essa semana, só essa semana depois o buraco aumentou e a chuva aumentou, mais de seis motos caiu aqui. Na avenida dos expedicionários, na zona leste da cidade, os motoristas estão enfrentando dificuldades para passar por causa dos buracos em um dos lados da pista. Os moradores dizem que o problema piorou após a reforma na avenida. Quando chove, a parte baixa da pista alaga e transborda. Isso me prejudica muito, né? A porta está toda estourada, toda arrebentada. Toda arrebentada. Aí eu não sei a quem chamar, a quem pedir ajuda. Porque esse deus nunca veio aqui. E o pessoal da água faz um serviço mal feito, é que você está vendo. Era um vazamento, tiraram, fizeram essa buraqueira. Todo dia os carros pesados para essa buraqueira. Porque tem a água da chuva que vai frutando no buraco. Aí vai frutando no buraco, aí vai o peso dos carros pesados que estão passando aqui, aí vai afundando mais ainda. Porque é o serviço mal feito deles. Um dos aspectos que tem prejudicado ainda mais a qualidade das pistas é esse aqui. A quantidade de caminhões que tem passado na avenida ultimamente, que estão se desviando da obra de rebaixamento da avenida João XXIII. Os veículos pesados acabam danificando ainda mais o asfalto. Nós estamos correndo muito risco aqui do acidente e de alagamento de novo. Porque a água que vem, fizeram lá, que é transbordo lá, aí fecharam tudo lá e a água está descendo tudo aqui na nossa região aqui. E o pessoal aqui da região do São João, do recanto das Palmeiras, que aqui é uma situação baixa, pode correr risco de ser alagado novamente. Um dos riscos que existe aqui é esse, ó. Estão passando dois caminhões, eles descem ali do sinal em velocidade alta e quando chegam aqui neste ponto, dão de cara com os buracos, são obrigados a frear e o veículo que vem de trás corre o risco de acabar batendo por conta desse problema. Os motoqueiros acabam sendo as maiores vítimas. Segundo esta moradora do bairro, vários pilotos já caíram por causa dos buracos no asfalto. Quase todos os dias, moto caindo, carro batendo nos buracos e assim vai indo. Primeiro foi uma moça que foi à noite, caiu dentro do buraco, quebrou a perna. O segundo foi na sexta-feira, no dia da chuva que teve, que alagou, o rapaz vinha do serviço, quando a vice caiu dentro, acabou com a moto. E o derradeiro foi ontem, pela manhã, o rapaz estava passando, aí caiu no buraco, aí deslocou o braço. Nós procuramos a Saad Leste, que é o órgão da prefeitura responsável pelos reparos nas vias públicas da região. Nós temos um problema sério de tráfego. Os caminhões estão entrando equivocadamente naquele local e o que pode ocasionar alguns acidentes. Então nós vamos entrar em contato com a S-Trans para nos ajudar a respeito disso. Esse é o primeiro ponto que nós vamos fazer. Outra coisa em relação à nossa gerência é fazer o conserto nesses pontos onde foi danificado e também pedir à E-Turbe a ajuda em relação à recolocação do asfalto naquele local. Só que lá precisa de ser feita uma pequena galeria, porque lá é um ponto crítico da água e ela se encontra naquele local e ela não tem onde a água esvaziar. Então seria necessário isso. Nós vamos fazer um estudo para ver o valor e o tipo de serviço que vai ser feito lá. Moradores registraram a chegada de uma equipe da concessionária de águas da cidade após a saída da nossa equipe. Olha, essa questão aí, 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 viu? Você que está acompanhando aqui o Jornal de Anilson, está vendo aí, viu, João Magalhães? Olha a buraqueira aí. Sabe o que o doutor Pessoa está fazendo? Ele está sendo forró. Baixaram o vídeo aí? Vamos colocar no... Ele não paga manutenção de carro? É, ele não paga manutenção de carro, porque eu lembro quando ele foi eleito, ele chegou lá na prefeitura, ele chegou lá na prefeitura, olha aí, ainda mostrando uma foto aqui. Quem é, João, aí? Quem é? Ela e seu par. Aparecida e seu par. Aparecida, minha grande amiga Aparecida. E o seu par. Branco. Aparecida e o branco. Seu branco, esposo da Aparecida. Um abraço. Aparecida. Olha, aí, ele chegou lá na prefeitura, como dizia o Ademar Vigari, te lembra disso, João? No primeiro dia. Chegou lá no carrinho. Na conhecida Fubica. Ele chamava de Fubica. Só foi uns dois, três dias. Nunca mais ele foi nessa Fubica, andando em carrão de luxo, para cima e para baixo, com ar-condicionado e tal. Então, ele não paga manutenção de carro. Aparecida e faz. João, se quebrou o amortecedor, se furou o pneu, amassou a calha, ou o rodão que for, enfim. Não interessa, né? Então, ele está lá, dançando forró. Dançando forró. Entendeu? E nós vamos mostrar, na política do dia, dançando forró. Enquanto isso, foi feito o remanejamento, viu, Aida Marcelo? De 54... Em duas semanas, quando o doutor Gilberto saiu da Fundação Municipal de Saúde, 54 milhões em remanejamento. Para pagar sabe o quê? Pessoal. Porque, segundo a Secretaria de Finanças, não foi previsto no orçamento. Mas como é que se faz no orçamento? A primeira coisa do orçamento é pagamento de funcionário. Para ninguém trabalhar em instituição filantrópica, não. Pois foi para pagar salário. E também teve um remanejamento. O nosso grande estadista, doutor Pessoa, tirou 1 milhão e 500 mil reais, no dia 16 de dezembro, da Secretaria Municipal de Educação, para a comunicação. Que tal? Então, por aí vai. Está aí o resultado da administração. Por que o senhor não pegou 1 milhão e 500 mil, tirado da educação, para a comunicação? E não mandou consertar esses buracos aí? Não mandou? Não fez um canto suplementar, meu primo? Para passar a Adleste, para ajeitar esse problema? Eita! Paz, olha, é o único par que eu conheço que não encontra uma cara a metade. A cara do moço Fábio Júnior, as metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos e tal. Doutor Pessoa, só uma banda, não tem outra banda não. Quem é que quer? O vice, quem é que vai?